Vai vendo. O pessoal está cobrando uma câmera lá também. Você pode ajudar aqui a comunidade também para ver se essa câmera seja instalada lá na Praça Maria Luíza, aqui no Jardim Rivera? Essa fiação é de cobre. E aí os caras, a maioria, os caras roubam para vender. Aí agora o nosso amigo da equipe do Max, o Chicão, ele vai colocar agora com alumínio. Porque alumínio ninguém rouba. Porque é barato, ninguém quer correr o risco de roubar o alumínio. E aí vamos voltar de novo a ter energia, a ter a iluminação que foi feita naquele campo sintético aí. E vamos pedir sim, vamos pedir. Vou fazer um ofício lá para a DTI, para que eles possam imediatamente instalar uma câmera. Uma câmera ali próxima, para que esses vândalos não venham fazer isso. É muito ruim você entrega uma obra aí. Nós temos quantos meses? Seis meses que nós inauguramos aquela praça. E aí a gente entrega a obra e a população tem que tomar conta. Tem a guarda, tem que colocar a câmera, sim. Mas a população tem que denunciar, tem que chamar, chamar a polícia, para que os vândalos não deixem, não venham a acontecer. Uma praça tão bonita dessa, e aí já fizeram isso. Dezoito de janeiro, dois mil e vinte e dois. Campo sintético do Jardim Rivera. Olha aí. Do outro lado aqui, ó. Sintético aqui. Foi inaugurado recentemente. Vamos cuidar. Isso aqui é dinheiro nosso. Nessa outra parte do alambrado. Olha só o jeito. Vai vendo. O portão, que era para estar aqui. Olha onde ele se encontra. Agora, o outro portão aqui, ó. Também não existe mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri